Vereadoras e vereadores que registram seus votos. Gladys Frisco, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, vota sim. Voto sim, presidente. Lucas Gil, vota sim. Professor Zanquin, como vota? Vota sim. Tatiana e Frisco, como vota? Seu Camiles, seu Camiles vota sim. Seu... Estela... Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei 156 de 2023 foi aprovado por unanimidade e com ausências. Estela Ballardin e Mortola. Estela Ballardin. Interessante... Estela Ballardin